Gostaria de chamar para a nossa última exposição, aqui antes do debate, para falar um pouquinho sobre quais os planos do Ministério da Saúde para melhorar os cuidados com as doenças cardiovasculares no Brasil. E aí sim, a gente inclui os acidentes vasculares cerebrais, né? O Rodrigo Cariri. O Rodrigo é médico de família e comunidade pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em saúde coletiva pela Fiocruz e atualmente é coordenador-geral da Atenção Especializada na Secretaria de Atenção Especializada, a SAIS, do Ministério da Saúde. Doutor Rodrigo, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer, em nome do secretário Elvésio, o convite, dizer que eu me sinto honrado e lisonjado de fazer parte desse debate. que bom que nós estamos podendo voltar a falar de ciência, de evidências, e com essa prudência, com essa responsabilidade com que os que me antecederam e as que me antecederam trataram. Realmente eu fico bastante impressionado com o nível do debate que acontece aqui. Eu gostaria de rapidamente apresentar um pouco das ações que o Ministério vem desenvolvendo desde o início do ano, Ronaldo, e entrar mais especificamente no que eu sei que é a pauta do AVC. Então, eu queria dizer para vocês que o Ministério vem desde o início, desde a transição, em duas grandes linhas de atuação. Uma linha de atuação que é emergencial, uma linha que é estrutural. A emergencial trata de dar conta de um passivo de quatro anos de absoluta ausência de gestão, de um tempo... Eu não vou dizer que a gente precisa esquecer, porque a gente precisa se lembrar muito bem de tudo que aconteceu para que não aconteça novamente. Mas o fato é que nós fomos vítimas de um vandalismo que não se restringiu ao 8 de janeiro. Nós fomos vandalizados institucionalmente. O Ministério da Saúde teve a sua legitimidade e autoridade sanitária atacadas com aquela brincadeira de quinta série da cloroquina e outras medidas absolutamente sem fundamento, que povoaram aqui. E toda a política de saúde foi, de certa forma, interrompida. Então, a gente assume com um grande passivo para poder, em medidas emergenciais, voltar a colocar o SUS no rumo, mas, ao mesmo tempo, olhando para frente e pensando estruturalmente medidas de organização. Eu estou falando aí, então, da atenção especializada no Brasil, que é onde nós vamos aprofundar mais. Então, nesse sentido, eu queria destacar a importância da PEC, da transição, da recomposição orçamentária. Sem isso, o sistema teria entrado em colapso e nós estaríamos diante de uma nova onda de mortes em 2023, uma terceira onda, ou quarta onda da COVID, pós-COVID. Com isso, nós também vencemos o debate sobre o teto dos gastos, que era uma imposição orçamentária gravíssima para todos os setores da saúde. Mas, com medidas emergenciais, também atacamos o desprovimento da atenção primária, muito bem abordada aqui por, acho que, dois ou três conferencistas, ou duas, uma ou duas conferencistas, que são a base de tudo isso que a gente está falando. A gente encontrou a atenção primária vilipendiada, com mais de 10 mil equipes da saúde da família sem médicos. Então, imagine o que é o efeito em cascata de 10 mil equipes, cada uma delas com 4 mil pessoas. Nós estamos falando de 400 mil pessoas, provavelmente, 4 milhões de pessoas sem assistência. Então, isso acho que tem rebatimento na mortalidade, a gente viu o aumento da incidência e da mortalidade do AVC disparando nos últimos anos, e eu acho que é uma somação de efeitos, tem os efeitos da pandemia, da interrupção do cuidado dos pacientes com hipertensão e diabetes, e tem esse pós-pandemia com desabastecimento. Então, foi mais médicos, farmácia popular, porque, por outro lado, não adiantava nada a gente garantir acesso à consulta médica e não ter medicação. O programa tinha sido extinto, nós restauramos. O programa de vacinas, que é outra, não dialoga diretamente com isso, mas era uma outra emergência de saúde pública. E um programa estrutural de enfrentamento às filas de cirurgias, e agora a gente está botando na praça o programa de consultas e exames, que isso vai ter um rebatimento direto do que a gente está falando. Não sei se todos aqui sabem, em 2019, o governo anterior, por uma medida extremamente arbitrária, revogou todos os conselhos, era uma tentativa de dissolução dos conselhos de participação popular. Mas nessa onda, eles desinstituíram todas as câmaras técnicas do Ministério da Saúde. As câmaras técnicas são órgãos acessórios onde esse debate que a gente está fazendo aqui agora podem ser feitos em nível institucional e é onde a gente pode construir consensos para a formulação de políticas, não de incorporação de produtos, de medicamentos ou terapias, porque isso é feito no âmbito da Conitec. Mas para construir uma linha de cuidado, por exemplo, como foi citado aqui, para qualificar, para avaliar uma política, a Câmara Técnica é o fórum legítimo e eles todos, todos, todas as câmaras técnicas do Ministério foram destituídas. Elas não existem mais formalmente, nós estamos restaurando e é na Câmara Técnica de Neurologia que a gente quer fazer o debate da trombectomia, dando um spoilerzinho, porque eu vou falar já já. Além disso, olhando para frente e pensando medidas estruturais, o secretário Elvesio tem trazido a pauta pela primeira vez em 40 e tantos anos de SUS, a criação de uma política nacional de atenção especializada. Para vocês terem uma ideia, nós temos três políticas já publicadas de atenção básica, a primeira de 2006, mas nunca tivemos uma política de atenção especializada. A gente tem política de alta complexidade de cardiologia, de neurologia, de ortopedia e traumatologia, de queimados, de processos de transexualização, mas de atenção especializada a gente não tem. A atenção especializada no Brasil hoje é uma coxa de retalho de várias políticas. Então, nós assumimos o desafio de fazer uma política única de atenção especializada, de base territorial, fundamentada em princípios éticos, de ciência, de boas práticas, de evidência, de integração de sistemas, de regulação, de telesaúde. Já também houve a criação da CEIDIS, uma secretaria só para tratar da saúde digital, e isso passa a ser uma política transversal do Ministério da Saúde. A política de atenção especializada também pensa, para a atenção especializada, políticas de formação e provimento de especialistas, que é um outro debate que a gente talvez não dê conta hoje, mas que pode fazer em breve. E dentro desse componente da política de atenção especializada, tem uma grande novidade, que é o fato do Ministério da Saúde estar se colocando no desafio de pensar a atenção especializada ambulatorial, que a gente chama em algumas situações de média complexidade ou de atenção secundária, e que é o grande vazio de formulações. Inclusive, aqui no debate, eu passei o tempo inteiro atento, se falou de atenção básica, se falou de atenção especializada, de anticoagulação, de trombectomia, mas a gente não tem nem sequer indicadores ou como olhar para o que acontece quando o paciente sai da atenção primária e precisa de uma atenção especializada no manejo, nesse caso da gente aqui, da hipertensão e do diabetes, mas que ele ainda não aversizou, ele não infartou. O que acontece quando esse paciente está ali no cardiologista, no endocrinologista, quase nunca com o nefrologista, que é um outro problema, um outro rebatimento dessas doenças, são a nossa epidemia de doença renal crônica. Então, a gente está com um olhar muito detalhado para isso, e eu aqui já faço um convite para todos os pesquisadores e pesquisadoras, para a gente começar a pensar como a gente pode olhar, analisar a atenção especializada ambulatorial e construir indicadores de qualidade para esse intermezzo. Como é que a gente pode? O Ministério já tem a decisão de cuidar melhor desse lugar, de fazer investimentos, de qualificar esse lugar da política de saúde, mas para isso a gente precisa construir juntos, indicador de qual é botar dinheiro a fundo perdido, para a gente ficar fazendo consulta que não tem resultado, ou financiando intervenções clínicas que são pouco significativas no curso da doença e da vida do paciente. Então, como é que a gente vai olhar para isso? Esse é um grande desafio para o nosso desenho de futuro de pesquisa. E aí, nesse cenário, também fizemos a revisão de algumas políticas que tinham sido desenhadas, pouquíssimas, as pouquíssimas políticas que foram desenhadas no governo anterior eram políticas desastrosas. A gente teve uma política chamada Qualisus Card, que em menos de um ano aumentou 35% das despesas do Ministério da Saúde, com procedimentos de cardiologia de alta complexidade, e diminuiu 7,5% o número de atendimentos. É inacreditável. Então, a gente começou a ver as secretarias estaduais anunciando fechamento de serviços no Brasil inteiro, e a gente teve uma urgência enorme para poder revogar essa política, botar algo no lugar para não aumentar o problema. Isso é uma medida de mitigação. Também anunciamos a simplificação das portarias de habilitação dos serviços de alta complexidade, revendo parâmetros antigos e já em desuso da cardiologia, da neurologia e da ortopedia e da traumatologia. Mas a tendência é que a gente deixe de fazer habilitações em nível federal, passe a validar habilitações que aconteçam em níveis regionais, valorizando a autonomia de estados e municípios em definir fluxos e atribuições dos serviços nas regiões de saúde. E a gente assume um papel muito mais de monitoramento e indução de práticas nesses cenários. Então, esse foi só um primeiro passo em direção a isso. E agora, com o incêndio, pelo menos, sob controle, a gente começou a se debruçar sobre as incorporações. Nós temos várias incorporações represadas. Vou citar algumas aqui. O TAV, que é a implantação da troca de válvula aórtica transcatéter, a eletroestimulação de nervo vago para epilepsia refratária, a trombectomia para o AVC, a trabeculoplastia laser para tratamento do glaucoma. Todas essas incorporações estavam represadas. Elas tinham sido aprovadas pela Conitec, mas o Ministério não tinha feito o seu trabalho para disponibilizar no SUS. Então, nós reabrimos os processos de análise. Estamos tirando dinheiro de onde não tem para viabilizar, porque a gente não tinha orçamento previsto para isso. Mas a decisão política do Ministério da Saúde é correr contra o tempo e disponibilizar. E estamos às vésperas de convocar, agora, com certeza, no mês de outubro, a Câmara Técnica de Neurologia e Neurocirurgia, onde a gente pretende, na primeira pauta, colocar em discussão a disponibilização da trombectomia. Nesse sentido, eu queria já publicamente fazer o agradecimento à doutora Sheila Martins, que vem colaborando com a nossa equipe, vem com a equipe aqui da minha coordenação, e tem entrado em contato com a doutora Sheila mais frequentemente nos últimos dias, e para que a gente retome as referências que a gente tem do Resilient, como apontamentos para a habilitação dos primeiros serviços que vão realizar a trombectomia. Mas temos uma preocupação, recebemos, eu estive em uma audiência pública no Congresso, recebi lá uma... manifestação da Sociedade Brasileira de Radiologia, de Neurologia Radiológica, que tem trazido um argumento importante que a gente está levando em conta da necessidade da ampliação dos serviços que no Resilient estão muito restritos ao Sul e Sudeste, e só tem um hospital em Fortaleza, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que está contemplado. Então, a gente está estudando maneiras, critérios técnicos científicos que dêem segurança para que a gente possa expandir a rede de serviços onde a trabeculoplastia, onde a trombectomia estaria em primeiro momento disponível para construir aí curva de aprendizado e isso poder ser uma tecnologia disponível no SUS. Nesse íntere, nós já recebemos os fornecedores, alguns fornecedores, e que anunciavam que os recursos que foram outrora provisionados seriam insuficientes, a gente também está analisando isso, os valores praticados, mas a gente está entendendo que essa é uma estratégia comercial mesmo e não vai ser isso que vai atravessar esse processo. Então, estavam falando de copo cheio, eu estou nessa sexta-feira à tarde já ansioso para tomar desse copo e estou querendo dizer a vocês que está muito mais perto do que longe da gente celebrar esse momento. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição também.